E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eterno, defensor dos segredos do castelo de Greystone. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e o gorpo. Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças do esqueleto. A Floresta de Fisto Versão Brasileira Herbert Richards Saia daí, seu urso peludo. Então você quer brincar, não é? Está tudo bem agora, rapaz. Venha, vamos sair daqui. Esta massagem vai ajudar o seu tornozelo a assarar. Você... Você é o Fisto, não é mesmo? É, sou eu mesmo, rapaz. Puxa, você é um herói quase tão famoso como He-Man. Ora, eu não posso afirmar isso, mas acho que sou uma espécie de herói também. E é mesmo, o modo como assustou aquele urso. Oh, isso não foi nada. É claro que sabe que nem sempre fui o homem que sou agora. Aliás, houve época em que poderia dizer que eu fui um cara muito mal, sabe? Você? Hum, eu não acredito. Pois é, é verdade, filho. Gostaria de ouvir a história de como eu mudei? Ah, eu gostaria. Pois então, vejamos. Tudo começou há alguns anos passados. Papai, papai! O que foi, minha filha? O rio desapareceu. A água sumiu completamente. Olha as nossas plantações. Sem água, elas logo morrerão. E nós morreremos. E contudo, a água existe. Mas ela foi cortada de nós. Só pode ter sido o fisto que mudou o curso do rio. É ele quem vai me pagar caro por isso. Papai, não! Seu pai tomou uma decisão e precisa de ajuda. Oh, o rei e a rainha. Oh, vizinho, eu tenho que ir ao palácio. Majestades, nossa terra era feliz e pacífica. Até que o esqueleto enfeitiçou nosso senhor da floresta e fez de fisto o novo soberano. Meu pai foi até lá e eu tenho medo que fisto faça alguma coisa ruim com ele. Por favor, nos ajude. Adam, você será rei algum dia. O que você acha? É claro que ajudaremos vocês, reina. Não é mesmo, pacato? Como assim, Adam? Não se preocupe, pacato. Mandarei tí-lo com você e o Adam. Ah, obrigada, majestade. Com esses valentes guerreiros para me ajudar, eu tenho certeza... Valentes guerreiros? Nenhum de vocês tem a menor chance contra um vilão como o fisto. Essa bomba vai estourar da minha mão. Justamente como eu pensava, devemos agradecer a fisto pela morte de nossas plantações. Aqui é onde ele represou o rio. Isso mesmo. E agora você tem a chance de agradecer ao fisto em pessoa. É melhor andar daqui pra frente. Nós não queremos que a nave de ataque derrube nenhuma árvore. Socorro! 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 Olhe, tem alguma coisa se mexendo naquela árvore. Ah, não! Fisto em sua perversa aranha aráquina, pegaram meu paizinho. Adam, procure distraí-los. E eu irei atrás deles. E tenha cuidado! Eu farei o que puder, Tila. Vamos, pacato. Mas... Vamos, pacato. Está bem, iremos por aqui. Então, eles acham que vão me surpreender. Vou preparar uma boa recepção para eles. Oh, essa não! O que houve, Tila? O que aconteceu? Não sei. Parece uma cola. É daquela aranha ali. Nós estamos presas como moscas no Melgor. Essa não tem que avisar o Adam. Agora vamos retardá-los um pouco mais. Ah, bem rápido! Tila e Reina estão correndo o grande perigo. Então, Fisto quer brigar para valer, não é? Pelos poderes de Greyskull! Viva! 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 Eu tenho a força! Viva! Eu tenho medo! Viva! Obrigado, amigos. Visto e seu amiguinho inseto não são brincadeira. É, parece que o Ado e o Pacato foram para a aldeia. Já era de se esperar. Gostam de ficar fora de situações perigosas. Mas sim, fico contente de ver vocês dois. Espero que gostem da companhia do Orelha Cumprida. O Feitiço do Esqueleto deve ter aprisionado o Senhor da Floresta e feito de você um novo soberano. Mas um dia nós o derrotaremos. E aí traremos a felicidade de volta para nossa terra. Só os tolos querem felicidade. Eu prefiro poder. Tomara que o Fisto possa após a razão. Intrusos piegas. Farei com que eles desejem ter ficado fora da Floresta de Fisto. Pelos poderes das trevas. Eu ordeno a esta árvore que aprisione os meus inimigos. O que está acontecendo? Estamos sendo encurralados por raízes de árvore. Minha filha? Não! Rainer não fez mal nenhum a você. Por que está fazendo isto? Porque esta gente me deterá, se eu permitir. Mas jamais terão a chance. Corpo, sua mágica pode nos tirar daqui? Poderes mágicos sumam com esta árvore e façam o seu tronco nos libertar deste cárcere. Alguma coisa está acontecendo. Mas eu acho que não é o que o Corpo tinha pedido, não. Os caras estão crescendo para dentro. Essa não. Não adianta nada. Elas continuam crescendo. Eu não disse cresça árvore. Eu disse suma árvore. Agora é a hora de um pouco da minha mágica. Da perfuração mágica. Desçam depressa e tomem cuidado. Bom trabalho, Gato Guerreiro. Da próxima vez, dona árvore, preste mais atenção no que eu disser. Bom, é justamente o problema. Desde que o nosso senhor da floresta foi aprisionado pelos poderes das trevas, as árvores escutam somente o visto. Falou certo, reina. É justamente isso que ele quer. Mas eu vou atrás dele. Eu também vou. Afinal, ele poderá nos levar ao meu pai. E poderá também levá-los a uma armadilha. Gato Guerreiro, vá com eles. Eu vou dar uma voltinha por aí e ver o que eu consigo descobrir. O cheiro vem desta direção. Ei! Olha, foi aqui que o Fisto escondeu toda a água que ele roubou. É, mas isso ainda não nos diz onde ele escondeu o meu pai. Logo vocês descobrirão. Assim que se tornarem meus prisioneiros. O que acontecerá agora? Daqui a pouco, vocês vão descobrir. É melhor a gente sair daqui, porque a água está subindo rápido. Ai, não adianta. A porta é pesada demais pra gente abrir. É porque esses troncos são da floresta do Fisto. Minha mágica não vai funcionar também. Só o He-Man poderá nos tirar daqui. Eu acho que... Ninguém vai dizer a ele que vocês estão aqui. Fisto! Cuidado! Não! Estou preso! Fisto, você está bem? Sim, mas não por muito tempo. Agora estamos todos condenados. Esse deve ser o quartel general do Fisto. E vai ser a sua prisão também. Mas o que é isso? Esse cipó não deveria estar grudando na minha mão. Não é o cipó? É um dos fios de teia da aranha? Socorro, He-Man, socorro! É a voz do corpo? Desculpe, minha amiguinha. Nós terminaremos este cabo de guerra mais tarde. Essa água está subindo rápido demais. Eu espero que o He-Man tenha meu ouvido. Eu posso passar. Eu vou achar o He-Man e vou trazê-lo aqui. Eu estou presa. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Corpo, nada de mágica. Por favor. Não se preocupe, Tila. É só um empurrãozinho. Opa, opa, opa. Opa! Conseguimos! Eu só queria usar a água para forçá-los a caírem na minha armadilha. Mas agora que não posso controlá-la, estou condenado. Condenado. E é melhor você cair fora enquanto pode. Mas e se eu te der essa corda, você consegue puxar o tronco sozinho? Sim, mas... Por que você faria isso por mim, reina? Você precisa de ajuda e eu posso te ajudar. Isso foi o que o meu pai me ensinou. Por que me ajudar depois de tudo o que eu fiz? Isso é um truque? Não é truque não, Fisto. Depressa ou será tarde. Ainda! Depressa, He-Man. Por aqui. Enfim, livre. Mas o que você faz com sua liberdade é o que conta. Isso mesmo, He-Man. E eu... Eu acho que a primeira coisa a fazer é libertar os seus amigos da caverna. E eu quero ajudar. Essa garotinha podia ter me deixado preso, mas ela me tratou como... como uma pessoa de verdade. Como... como um amigo. E agora acho que é a minha vez de começar a agir também como um. É, eu diria que está começando uma vida nova. E aí, não esquece da gente. Claro que não. Como é que alguém pode se esquecer de você, Gordon? Mas e o pai de Reina? Vamos libertá-lo agora mesmo, He-Man. Isso não vai ser fácil. As árvores estão sob alguma espécie de encanto. Tem razão. Elas estão sob o feitiço do esqueleto. E agora que eu mudei, aposto que também não me deixarão passar. Mas tenha uma ideia. Esta é a voz do esqueleto, Arachnada. Visto nos traiu, mas o meu feitiço lhe dará força. Aproxime-se para que o meu feitiço lhe dê o poder de selar o destino deles. Agora, He-Man, suba a bordo. Não podemos aguentar por mais tempo. Se existe alguma coisa que pode me fazer passar por aquelas árvores encantadas, é isto aqui. Três, dois, um... Fogo! Enfim, retomamos o nosso joguinho, Arachnada. É, parece que não vai desistir tão cedo, não é? Oh, não! Esta aranha deve estar na folha de pagamento do esqueleto. Muito obrigado, He-Man. Mas você tem que destruir a esfera mágica e libertar o senhor da floresta ou tudo estará perdido. Está bem. Eu farei o melhor que... Eu acho que agora Arachnada pode voltar a apanhar moscas e nos deixar em paz. Tem razão, He-Man. E agora que você despeja o feitiço do esqueleto, não só eu estou livre, como também livre está na nossa floresta. As árvores lhe agradecem, He-Man. E eu também. E aí, Fisto, o que foi que aconteceu? Eu lhe direi o que aconteceu depois. He-Man! Primeiro, Fisto pediu a Yerro para lhe perdoar pelo que ele fez. Depois, ele, Yerro e eu retiramos os troncos que estavam represando o rio e a água voltou a correr novamente. He-Man falou com o rei e aqui estou eu, perdoado por uma ordem real. Puxa, mas que história legal. Obrigado. Ora, de nada. E quando quiser que eu lhe dê uma mão, é só me avisar. E quando Fisto quiser lhe ajudar com sua mão, rapaz, pode acreditar que é uma grande ajuda. Vocês todos viram como Fisto se transformou de uma pessoa ruim que ninguém gostava em um verdadeiro herói. Antes, ele só causava problemas. Na história de hoje, Fisto aprendeu que se você trata uma pessoa com respeito e cortesia, é provável que tratem você da mesma forma. Se você maltratar alguém, só vai conseguir o seu desprezo. Lembrem-se de um conselho. Façam aos outros o que gostariam que fizessem com vocês. Até logo, amiguinhos. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri